Música Pois bem, conforme denúncia passada via 190, a vítima estava sentada numa lanchonete na Zulia Israel quando foi surpreendida por indivíduos que se aproximaram dela em um veículo de quatro rodas e três desses indivíduos desceram do carro de arma e punho e sem dizer uma só palavra, impiedosamente executaram a vítima. Há buscas, as buscas para prender os autores, foi nessa quarta-feira, todo dia de hoje, confirmações anônimas, a comunidade ajudou vocês? Tão logo o fato ocorrera, policiais militares foram para o local, isolaram o local para que a perícia pudesse fazer o trabalho que realiza de praxe e aí policiais militares que realizavam as diligências receberam informações de populares de que os autores seriam do Manoel Maia e que a motivação seria porque, em tese, a vítima de Matheus estaria envolvida com gangue do bairro Santa Cruz que tem um conflito, quer saber, desde o início do ano, entre o bairro de Santa Cruz e o bairro Manoel Maia. E aí o pessoal do Manoel Maia resolveu, na noite de ontem, dar fim à vida de Matheus. E como é que foi localizado? Parece que tem pai e filho envolvidos nessa história. As informações deram conta de que os autores, após o delito, deslocaram para a cidade de Timóteo, no bairro Alegre onde deixaram guardadas as armas na responsabilidade do suspeito Matheus, Maicon, que está conduzido aqui e o pai dele. Haja vista que o Maicon é que ajuda o grupo do bairro Manoel Maicon com informações dos alvos que eles querem executar. Então, a história toda começou desde aquele conflito entre os dois bairros, está envolvido, parece que a participação também de outros crimes com essas pessoas aí, e esse rapaz foi morto apenas por ser amigo desse grupo do Santa Cruz. Exatamente. E a participação do Maicon, em tese, é de que ele foi vítima de homicídio em tempos passados, tendo como autor os indivíduos do bairro Santa Cruz, e como forma de vingança, ele buscou refúgio, no grupo do Manoel Maia. E aí ele passa informações ao pessoal do Manoel Maia, para poder atacar os membros da gangue do bairro Santa Cruz. As armas apreendidas estavam todas com ele na Alegre? Três armas apreendidas estavam no interior da casa, onde estava o pai do Maicon, e o Maicon foi preso no fundo da casa quando tentou evadir. As buscas continuam ainda? Sim, outros indivíduos que já foram identificados, estão sendo procurados pela polícia, e todas essas informações serão passadas para a polícia civil, para que ela dê continuidade aos trabalhos.